e aí galera o canal aí vim aqui na serra ver se eu vim alguma cobra ou algum animal para mim fazer algum vídeo aí para o canal não vi não é mas é que lugar bonito aqui em baixo São Domingos Casa das Caixas onde eu moro e lá no fundo Santa Cruz aquelas antenas lá no final é o cruzeiro onde eu fiz aquele outro vídeo Santa Cruz ver se dá para ver ali a estátua de São Domingos outra hora eu vou fazer lá uns vídeos lá também é isso aí galera não encontrei vou fazer o vídeo com alguma cobra ou animal não encontrei mas tá aqui valeu a pena ter subido aqui a serra para ver Santa Cruz São Domingos de cima dessa serra aqui para ter a metade de tudo para construir as rolinhas cantando por o mato por as serras é bonito o lugar é bonito olha a rolinha cantando é isso aí galera é isso aí galera valeu